Olá, associado! O Curitibana em Pauta dessa semana está começando. Hoje você vai conferir como foi o coquetel na joalheria Bergerson para debutantes e pais, vai conferir o Chá para Todos do mês de agosto e ainda o show da dupla Vitor e Léo. É agora, confira comigo! Na noite de 20 de agosto, as debutantes puderam conhecer a joia desenhada exclusivamente para elas no coquetel da joalheria Bergerson do Shopping Pátio Batel. Veja como foi! Pouco mais de um mês antes do baile, as debutantes 2018 participaram do coquetel na joalheria Bergerson no dia 20 de agosto, mais um evento da programação intensa de atividades para elas e suas respectivas famílias. Eu acho que ela está bem feliz, ela tinha muita vontade de participar da festa, está tudo ótimo. Estamos curtindo bastante. Eu estou gostando muito, eu escolhi porque todas as minhas amigas iam debutar e eu também queria, então eu achei que ia ser uma ideia bem legal. Olha, tem sido fantástica a programação do Clube Curitibano para as debutantes esse ano, está realmente maravilhosa, as debutantes estão animadas, empenhadas em participar de tudo, a ação social foi fantástica, elas terem ido, a Fernanda foi a fundação iniciativa, eu achei maravilhoso. E esses eventos de congraçamento e de encontro entre mães e filhas, pais, tem sido tudo de bom, né? É uma fase tão linda da vida, elas têm que realmente aproveitar. Na ocasião, elas escolheram detalhes como o tipo do ouro, branco, amarelo ou ródio negro com rosê e o formato de letra com as iniciais dos nomes delas para a aplicação na joia. Nós fizemos dois modelos de tipografia, um dos modelos, ele tem uma referência visual um pouco mais street art, então ele traz a letra de forma ali, mas de uma maneira mais moderna. O outro é o nosso outro lado da joalheria, que é o clássico, que nunca sai de moda. Então é uma tipografia manuscrita, onde o clássico ali dos traços dela, a gente quis evidenciar. Além disso, a combinação de ouro e as opções de ouro, a gente fez pensando nisso também. Eu adorei todas as opções, foi muito difícil escolher. Eu escolhi a de ouro, branco, e eu escolhi a da letra cursiva, eu achei a mais clássica, que eu vou poder usar para a minha vida inteira. E eu acho que eu já quero usar na primeira oportunidade que eu tiver, qualquer saída, eu já quero usar. Eu escolhi a letra cursiva, de ouro rosê, com o colar de ródio negro, porque a letra cursiva é uma coisa clássica, e daí tem o toque moderno do ródio com o rosê, então fica legal o contraste. Eu fui com o que eu achei mais moderno, que eu achei que eu ia usar mais, e está sendo realmente muito incrível estar nas debutantes, uma coisa que eu acho que a maioria das meninas quer fazer também. E realmente é uma joia maravilhosa, foi feita com uma delicadeza, e ao mesmo tempo ela tem uma opulência, porque tem uma pedra de diamante, eu achei que é uma joia que elas vão guardar para a vida inteira. Eu fiquei fascinada, a Bérgerson está de parabéns, a diretoria do clube está de parabéns, o presidente, a esposa, porque realmente escolheram a dedo. A primeira dama do clube curitibano e anfitriã do debutantes, Laura Fagundes Ramalho, acredita que essa liberdade de escolha só acrescenta na utilidade da peça. A gente vinha com uma opção desde o ano passado, delas terem essa escolha, porque a gente acredita que dentre tantas debutantes, no caso esse ano 81, é impossível que se tenha o mesmo gosto, algumas são mais modernas, outras são mais românticas, e a gente queria que fosse uma joia que a menina pudesse gostar e usar, porque uma joia que, enfim, tem para a gente todo um cuidado, ficar na gaveta não é nosso objetivo, a gente quer que ela use. E como cada momento é único e o tempo passa muito rápido, Cássio os aproveitou para mandar um recado para a sua joia, estendendo a todas as debutantes 2018. A gente fala o que talvez os nossos pais falaram antigamente, mas de uma forma hoje em dia mais buscando ser mais próximo, né? Não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo, é procurar ser educada, procurar se divertir também, procurar estudar, enfim, acho que é o mais do mesmo que sempre se falou, né? Mas que acaba sendo, pelo que parece, é o que mais dá certo por aí. Que excelente parceria que o Clube Curitibano fez com a joalheria Begersson, que pensou em como agradar as 81 debutantes com essas joias maravilhosas. Parabéns a todos! Parabéns a todos!